Eu só queria como é que fizesse uma entrega Eu só quero Eu só quero Eu só quero Eu só queria como é que fizesse uma entrega 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 Entrega, 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 entrega Vai, entrega Eu só queria como é que fizesse uma entrega Vai de corda na apres ketchup, pá Eu só queria como é que vizesse uma entrega Vai, macrab, extra bacon, extra queijo, sem pepino Vizesse uma entrega, uma entrega, uma entrega, uma entrega Tô com fome Tô sem gota, quero batata, moito de salsa, é o que ela gosta Quero um meca, alguém que entrega Minha cota não me leva, cria tanto um Big Mac Outra coisa, quando tô com fome um meca, ninguém me nega Eu só queria como é que vizesse uma entrega Fizesse uma entrega, fizesse uma entrega Entrega, 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 entrega Vai, entrega Eu só queria como é que vizesse uma entrega Fizesse uma entrega, fizesse uma entrega Fizesse uma entrega, fizesse uma entrega Entrega, 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 entrega Double cheese, o McFlurry, traz também um Big Tasty Quero um meca, alguém que entrega, quer um meca, alguém que entrega Tô a sofrer, quero comer, tenho um cliente por satisfazer Olha que eu reclamo Quando tô com fome um meca, ninguém me nega Eu só queria como é que vizesse uma entrega Fizesse uma entrega, fizesse uma entrega Fizesse uma entrega Traga, 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 traga Eu só queria como é que fizesse uma entrega Fizesse uma entrega Fizesse uma entrega Traga, 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 traga Traga, 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 traga Uns magmites Magrilday come Fileto fish Happy Me Com palma a galareja já agora Colo-se em gelo Alguém que traga alguma coisa, por favor, que não aguento Gostava muito de trazer McDonald's aqui a casa Hã? Mas quer gastar dinheiro nem pode Vou ter que fazer uma tosta mista Tristeza Quando e como é que vai fazer a entrega em casa? Está por abre